Olá, de volta com o nosso curso de vendas aí na plataforma C-Sharp, vamos aqui criar nossa classe agora para os nossos, ou seja, para o nosso formulário de clientes, né, que a gente criou em vídeos anteriores, vamos aqui na nossa pasta BLL classe, new item, ou seja, add new item, vamos pedir aqui classe, vamos colocar o nome na classe, podemos colocar, vou colocar desta forma, deal custom, que é dealer, tá pessoal, dealer é revendedora ou revendedora e cliente, então vai ser um formulário para as duas funções, tá, vou colocar BLL que é a nossa pasta e classe, não é isso pessoal? Então, deal custom, que é só abreviando aqui, BLL, isso aí, bacana, vamos fazer o seguinte aqui, vamos criar os nossos get-in e set-in, já ensinei isso aí também em vídeos anteriores, tá, então vai ficar bem prático aí para vocês acompanhar, tá, então eu vou ensinar aqui, ou seja, eu já ensinei, então a gente precisa dos campos, quais são estes campos? É só vir aqui no nosso banco de dados, na tabela aqui, deal custom, que a gente colocou, expande ela e a gente precisa destes campos aqui, tá pessoal? Então, é muito simples aí, primeiro vamos criar aqui o id, né, que é um campo int mesmo, então vou colocar aqui id, desta forma, e aí segue para os outros, tá pessoal? Concluído então todos aqui, coloquei o id int, string, type, name, string, email, string, contato, string, address, string, o dia do cadastramento da date, time e int para quem adicionou aí, tá pessoal? Então, type, tipo, nome, e-mail, contato, address, é o endereço, é a data que foi cadastrado e por quem, então tá bacana aí, salva, vamos fechar aqui, vamos aqui agora e vamos criar os nossos métodos, tá pessoal? Então, aqui botão direito, add new item, vamos aqui também pedir a classe, vamos colocar e o mesmo segmento, então, deal de dealer, coste de customer, que é cliente, tá? Qual é? DAL, não é isso pessoal? Então, sempre seguindo aí, vamos aqui criar os nossos métodos, tá? Criamos aqui, primeiro a nossa conexão com o banco de dados, não é isso pessoal? Aqui eu já ensinei, vou fazer outra vez e clica aqui, está aí, bacana, perfeito, vamos agora então, criar as nossas regions, tá? Depois de ter criado a nossa string de conexão, tá pessoal? Aqui, pessoal, aí do nosso banco de dados, a conexão com o banco de dados, eu já criei aqui também todas as nossas regiões para selecionar, cadastrar, atualizar e deletar, tá pessoal? Isso aí já está bem repetitivo, então vamos mostrar aqui, cria-se um public data table, no meu caso, selecionar, que é para selecionar do banco de dados, tá? Então, ele vai até o nosso banco de dados, na tabela que a gente especificou, tá? Criamos aqui o nosso data adapter, aqui abrimos a conexão, eu vou dar uma passada, porque isso aí já está tudo repetitivo, tá pessoal? E faz o fechamento aqui, a mesma coisa para o cadastrar, então a gente cria aqui o nosso boolean, public boolean, insert, passamos aqui a nossa classe e criamos um objeto, cuidados com isso aí, tá pessoal? Aqui em cima, deixa eu ver se está certo, aqui não precisa, porque aqui é simplesmente o selector, né? Então ele vai direto aqui, então criamos um objeto, a conexão, a query que vai até o banco de dados, você já, quem está seguindo aí, já sabe disso aí, tá pessoal? Então, criamos aqui o nosso cmd parameter, passamos aqui os nossos valores, abre a conexão, faz a verificação, fecha a nossa conexão e retorna para nós. Aqui também o método para atualizar, mesmo procedimento, criamos aqui, eita, criamos a query para ir até o banco de dados, e fazer a atualização, através do ID, né pessoal, que é bem seguro aí, os mesmos procedimentos, só que aqui pessoal, cuidado que inclui o ID, tá? Abrimos a conexão, faz aqui a verificação, fecha e retorna para nós. Deixa eu fechar este aqui, então este aqui é o atualizar, não é isto? E por final aqui o deletar, que ficou desta forma aí, então mesmo procedimento, aqui ele cria, a gente cria a query para ir até o banco de dados, ele vai simplesmente verificar pelo ID, se for o ID que a gente quer deletar, abre a conexão, executa a query, e faz aqui o nosso fechamento do banco de dados, da conexão, e retorna para nós esta variável aqui, tá pessoal? Cadê? A gente cria ela bem aqui, ó, boolean e sucess, tá? For falso, então o que vai acontecer? Ó, a gente faz a verificação nela, se for verdadeiro o que eu tiver digitando lá, ele vai, é, vai deletar, caso contrário ele já cai direto na mensagem de erro, tá? Se dando tudo certo, eu quero que me retorne o que? A minha variável que eu estou especificando aqui, tá pessoal? Então, muito simples aí, sempre eu gosto de vir aqui e fechar tudo aqui, tá pessoal? Então, aqui é uma região da seleção, aqui do cadastrar, aqui do atualizar e aqui do deletar, tá pessoal? Então, ficou bem bacana aí, salva tudo, já vou fechar aqui, é, dos vídeos anteriores, está aí, bacana, então, tá perfeito aí, vou terminando esse vídeo e volto com outro, um abraço, tchau, tchau!